E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem terros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E o evangelho do reino será pregado. Estamos no fim, Jesus Cristo já vem. A qualquer momento estaremos às portas de Jerusalém. Mil anos se for, dois mil anos se for, dois mil anos também. O tempo passou, o milênio virou, preto estamos valer. Estamos no fim, muitos já podem ver. Em outros países a ira de Deus sobre o homem descer. O mal dominou, o amor acabou, o amor acabou. A fome assolou, são penúncios da volta de nosso Senhor. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, o profeta de Deus também nos avisou. E haveria tempos de dores, de calamidades e ruínas. Mas a igreja caminha e olha pra cima, perto está o fim, Jesus vem aí. E a nossa redenção se aproxima. A terra avalou e tremeu, o sol se escureceu. Vulcões, terremotos, o mundo sem Deus. Nações em conflitos, é o que se vê. Lutando e matando pra sobreviver. A fera do mal vai chegar, em breve aderida será. Mas nós aguardamos novo céu e uma nova terra. Em breve com Jesus deixaremos a terra. A igreja sobre o mal. A igreja sobre o mal. Sobre o mal. E o fará. O que escreveu Isaías está se cumprindo. Daniel, o profeta de Deus também nos avisou. E haveria tempos de dores, de calamidades e ruínas. Mas a igreja caminha e olha pra cima, perto está o fim, Jesus vem aí. E a nossa redenção se aproxima. A terra avalou e tremeu, o sol se escureceu. Vulcões, terremotos assolam, o mundo sem Deus. Nações em conflitos, é o que se vê. Lutando e matando pra sobreviver. A fera do mal vai chegar, em breve aderida será. Mas nós aguardamos novo céu e uma nova terra. Em breve com Jesus deixaremos a terra. A igreja sobre o mal. A igreja sobre o mal. Sobre o mal. Triunfará. Triunfará. Antê- hogar. Sobre o mal. Sobre o mal. Sobre o mal. Sobre o mal. Marés apag смотрam sempre os veus. Qu exposição em exceedal,